Música Olá, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Vem com a gente conhecer o funcionamento do Parlamento Estadual. Os deputados não trabalham apenas nas sessões em plenário. Eles participam de muitas atividades extras importantes, como as audiências públicas. Elas esclarecem dúvidas, além de debater projetos de iniciativa popular. Tem ainda a participação parlamentar nas comissões permanentes ou temporárias. Todos os projetos de lei, obrigatoriamente, são analisados pela Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. As comissões temporárias se dividem em especiais e de inquérito. As comissões especiais são criadas para dar parecer em proposta de regimento interno ou investigação de fato de interesse público. As comissões parlamentares de inquérito, também conhecidas como CPIs, investigam denúncias que chegam à Assembleia. Tem ainda sessões solenes, para comemorações de posse, homenagens e instalação dos trabalhos legislativos. Uma sessão especial é realizada para ouvir autoridades, debater temas de interesse público ou apreciar relatórios das comissões especiais e de inquérito. Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. A digital do povo em tudo o que a gente faz. A digital do povo em tudo o que a gente faz.